. 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 história, ela pode vir de fontes improváveis ou de fontes insuspeitadas de lugares que você não imagina, caso o auxílio de Deus, que Ele sempre vem, a providência divina, segundo esse trecho, atua em benefício daqueles que creem no Senhor, que creem em Deus e já vem em Jeová. Isso teria acontecido entre 486 e 465 anos de Cristo, no reinado do rei Assuera, o Xerxes. Isso teria acontecido na cidade de Suzão, capital da Pérsia, que atualmente é o país Irã. Então, Esther é uma judia, uma judia órfã, que acabou se tornando rainha da Pérsia, porque o rei Xerxes, ou o rei Assuera, ele acabou abandonando a sua antiga mulher, a outra rainha, porque ela não gostava muito de se estudo e de se apresentar para a sociedade, para os contos da Pérsia. Então, Esther é uma órfã, que se tornou rainha da Pérsia, o Margot, que era primo de Esther, era muito familiar nela, e é quem também vai ajudá-la nesse processo, vai acabar incentivando ela para que ela conversasse com a Sueira, e assim intercedesse pelo seu corpo ou de Deus. O Margot, o rei Assuera, no rei da Pérsia, o Margot de Esther, nos casando posteriormente com o Esther, porque ele havia deixado a parte com a esposa. O rei Assuera, provavelmente entra no histórico de Xerxes I, Xerxes, que é, o imperador não era, naquela época, o imperador da Pérsia famoso, inclusive teria participado da Vargada dos Trezentos, você já viu o filme dos Trezentos? Viu? O rei Xerxes, provavelmente era aquele rei. Provavelmente eu vi o histórico do rei Xerxes I, conhecido como Xerxes o Grande, e o ministro Ramão, o espiritual do rei, o rei Xerxes, inimigo jurado de Mardoqueu, inclusive queria a morte de Mardoqueu e de todos aqueles que fossem judeus, se acreditassem, o deus úmido, o deus Javé ou Jeová. E quem sabe se não foi para o momento, um eixo, que você chegou à posição de rainha? Ela teria chegado à posição de rainha, Deus a teria colocado naquela posição, para ver se ela pudesse interceder pelo povo de Deus, e ajudar o povo de Deus, libertando da morte da perseguição. Então, essa é a história da rainha Xerxes. E é uma história que mostra o que? Que a salvação vem de fontes, impulsões, 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 impulsões. Muitas vezes, Deus escreve certo por linhas, ou Ele faz o que a sua vontade se cumpra por caminhos que a gente nem imagina. Então, o que é demonstrado esse trecho bíblico? Compreendido a história de Xerxes, da rainha Xerxes, alguma dúvida, tranquilo, valorável, e por hoje é escolhido.